Essas são algumas anotações da contabilidade da fazenda. Não temos dinheiro, somente dívidas. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Se acha que daqui vai arrancar milhões, pode esquecer isso. Porque meu irmão acaba de me dizer que não temos dinheiro. Eu acabei de saber pela Cíntia que você está falido. Por favor, me diz como posso ajudar para salvarmos essa fazenda. Você está falando sério? Nesta terça, 5h15 da tarde, aqui não podia amar. Tchau.